Quer morar e viver melhor já? Então não perca mais tempo, venha para o condomínio Sol Nascente. O condomínio é fechado, apartamentos de dois dormitórios com sacadas, sala com varanda, apartamentos com opção de quintal, área de lazer com piscinas, adulto e infantil, playground, espaço fitness, salão de festa, churrasqueiras, espaço gourmet, segurança com interfonia, cerca elétrica, portão automatizado e vigias noturno. E o melhor é como você pode pagar, financiando direto com a construtora em até 240 meses. E olha, o telefone está aqui na tela, você pode ligar e agendar já a sua visita. Quer morar e viver melhor já? Então não perca mais tempo. Condomínio fechado, Sol Nascente, para você que quer qualidade de vida.